Galera, Black Mirror Fulkong é sem dúvida um dos jogos mais aguardados desse ano de 2024, tá chegando aí o seu lançamento e a empresa responsável por ele, né, a Game Science, veio a público recentemente informar que o game já está pronto e aproveitaram para poder anunciar um novo trailer que vai chegar muito em breve ainda nesta semana, além de testes de performance que foram revelados aí por alguns usuários no Twitter e tudo, falando como é que tá o desempenho do game no PlayStation 5, algo que preocupa muitos jogadores aí que vão pegar este game nessa versão e eu vou trazer todas essas informações aqui pra vocês no vídeo de hoje. Saudações deles, seu canhão nobre e se embora pra mais um videozinho de Black Mirror Fulkong aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o Meolão.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo comentando a respeito de um novo trailer do Mortal Kombat 1 aparecendo lá na Gamescom, além da atualização da lojinha do game também. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui pra vermos primeiro o comunicado do perfil oficial do Black Mirror Fulkong falando aí sobre o jogo estar pronto, né, que eles divulgaram pra gente ontem. E aí nós vamos ler na íntegra aqui esse texto que eles publicaram pra nós com uma imagem do próprio jogo e aí a gente passa pra essas outras informações relacionadas aí a performance no PlayStation 5, ó. Queridos destinados, obrigado pela sua paciência. Estamos felizes em anunciar que o desenvolvimento completo de Black Mirror Fulkong está completo. Aqui tá meio esquisito o meio pé da letra, porque é a tradução do próprio Chrome aqui, viu pessoal? Não reparem. E o jogo será lançado conforme o programado, que é no dia 20 de agosto aí que eles já tinham divulgado anteriormente pra nós. No momento, toda a nossa equipe está trabalhando duro nos estágios finais de experimentar, testar e implementar do jogo. Para provar que não esquecemos das promoções, montamos um trailer totalmente novo que será lançado online às 10 horas, não reparem nessa questão do horário aqui, tá? Horário de Pequim em 8 de agosto, ou seja, na próxima quinta-feira nós teremos aí um novo trailer do Black Mirror Fulkong às 10 a.m. no horário de Beijing, como vocês podem ver aqui, ó. E convertendo esse horário pro nosso horário aqui, o local brasileiro e tudo, tá dando por volta de 23 horas, ou seja, 11 horas da noite. Então a gente vai ficar ligado ali na quinta-feira pra gente justamente fazer esse react e trazer aqui pra vocês no canal. Embora estejamos incrivelmente ansiosos para compartilhar cada detalhe divertido do jogo com você, Black Mirror Fulkong é um single player com enredo original e jogabilidade única. Portanto, pedimos gentilmente que, nestes últimos dias antes do lançamento oficial, você evite espalhar qualquer texto, imagem ou vídeo que possa revelar conteúdo não lançado, bem como qualquer informação vazada de fontes não oficiais. Esperamos sinceramente que todos os mistérios e surpresas de Black Mirror Fulkong permaneçam intactos até o momento em que você embarcar em sua jornada. Sua expectativa e confiança depositadas nos últimos quatro anos serão sempre lembradas. O jogo está disponível para pré-venda no PS5, Steam, Epic Game Store e Wii Game e será desbloqueado às 10 horas do TC mais 8 do dia 20 de agosto de 2024. E aqui eles deixaram essa imagem do Black Mirror Fulkong, né? Acredito eu que feita na mesma engine, divulgada pra gente nesse mesmo post. Então, é isso, meus amigos. Ele foi a gold, né? A famosa frase aí que todos nós esperamos quando aguardamos de mais um grande lançamento, como é o caso do Black Mirror Fulkong aqui. Teremos o trailer na próxima quinta-feira, que estaremos de olho no canal pra poder trazer o videozinho de react pra vocês, com os novos detalhes e informações que eles vão colocar por lá. Deve ser um trailer de lançamento, acredito eu, né? Que as empresas normalmente fazem aí pra poder publicar pra nós. E aí, passando dessa parte do jogo ter ido a gold, né? Nós temos aqui também, galera, um post que foi feito ontem relacionado ao desempenho do Black Mirror Fulkong no PlayStation 5. Algo que as pessoas estavam bastante preocupadas aí, porque nós vimos muitos materiais de divulgação deste game no PC, que eu acho que vai ser a principal plataforma ali pra você ter o desempenho máximo dele. Nós tivemos vídeos, inclusive, publicados pela própria NVIDIA no seu canal oficial, mostrando as suas tecnologias dentro do Black Mirror Fulkong e, de fato, tá muito lindo, cara. Coisas como o próprio DLSS rodando ali, ray tracing e tudo mais. Graficamente o jogo já é incrível, nós já vimos por diversos trailers, mas, pelo jeito, no PC vai ser outro nível. Só que o PlayStation 5, pelo que muitos estão comentando aqui, nesse post está dizendo que é um rumor, não fica atrás assim em termos de experiência também, porque, ó, essa publicação do Rhino, como nós podemos ver, ele coloca um rumor bem grande aqui na frente relacionado ao Black Mirror Fulkong rodando no PlayStation 5, ele vai rodar lá. Nós teremos os modos, né? A 30 FPS em 2160p, que é 4K, e nós teremos também o modo 1440p, que é 2K, rodando a 60 FPS. E ele está excepcionalmente otimizado no PlayStation 5 e lança no dia 20 de agosto. Essa foi uma publicação que ele fez aqui, ó, pegando destas fontes específicas, as hashtags aqui, e também dessa outra conta aqui do Shwiter, que eu já deixei separado para poder mostrar para vocês, que ele pegou como fonte, né, poder fazer essa publicação, o Rhino no caso, que é esse cara aqui, ó, Lunatic Ignus. E ele falou o seguinte, eu vi muita gente preocupada com Black Mirror Fulkong rodando mal no PlayStation 5. Posso confirmar que a versão do PS5 está muito bem otimizada. Os dev kits também estiveram na Gamescom e na Hangzhou, ele falou. Acredito que esse Hangzhou que ele está mencionando aqui seja alguma espécie de evento e tudo. Eu fiquei sabendo realmente, rumores foram levantados aí pela internet afora, de que eles estavam levando esses dev kits, né, para poder fazer o jogo no PlayStation 5 e tal, para esses eventos, para que algumas pessoas pudessem testar. E aí ele traz justamente as informações que eu acabei de passar para vocês do tweet aqui do Rhino, ó, falando que o jogo em 2K roda a 60 e em 4K roda a 30, e que ele está muito bem otimizado sim no PlayStation 5. Levamos essa informação aqui por enquanto como um rumor, até o pessoal da Game Science pronunciar de maneira oficial sobre essas informações aqui. Mas eu acredito, cara, por outros relatos que nós vimos aí, embora sejam de usuários, né, que o jogo deve estar também muito bem otimizado no PlayStation 5, assim como deve estar no próprio PC. São 4 anos de desenvolvimento aí, e nós podemos ver, cara, durante todo esse período que nós abordamos o Black Mirror Fulkong aqui no canal, as notícias, os novos gameplays, vídeos contra os chefes como esse que estou mostrando aqui agora para vocês, o carinho depositado nessa produção, né, que está aí saindo do forno há bastante tempo, e agora nós vamos poder finalmente conferir essa obra que parece espetacular. E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam dessas informações que eu trouxe aqui no vídeo, dele ter ido a Gold, se você está empolgado aí com a chegada do Black Mirror Fulkong, e se vocês acreditam que o jogo vai de fato estar otimizado aí no PlayStation 5, assim como no PC, e qual a plataforma você vai jogar. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver de cada um, e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti